Caião, a garota que a mãe engravidou do namorado, foi revelado no domingo de Páscoa. Isso. Lembra? Ela foi pra Londres. Lembra. A mãe abortou. Isso. Depois de um tempo, no início a mãe veio aqui, falou aquelas barbaridades pra mim. Aí ela, a filha, perseverou, foi pra Londres, depois a mãe voltou. Depois do aborto, depois de tudo, eu já conversei. Com a mãe, a última vez deve ter uns três meses. Sim, por aí. Por aí. Quando ela falou do arrependimento dela, de como as coisas estavam mudando agora na consciência dela, ela estava acordando daquele torpor. Sim. Porque ela tinha caído numa insensibilidade miserável. Você lembra dessa história? Lembro. É doído, né? Domingo de Páscoa, você recebeu um coelhinho desse pela fetesca? Meu Deus. Pelo amor de Deus. É um kinder ovo. É um kinder ovo. Que levo. E aí, brother? Enfim, vamos lá. Pastor Graça e Paz é a filha que escreve. Ah, é a filha que escreve. Estou ainda em Londres. Sim. Mas eu não parei de assistir o Papo de Graça. Amém. Tudo está muito bem na minha vida. Amém. Infelizmente, minha mãe me procurou algumas vezes. Uhum. Ela continuou tentando me manipular, sabe, Caio? Sim. Ela disse que a minha falta fez ela entrar em depressão e ela começou a usar drogas para compensar a solidão. Então agora é culpa da filha, né? Eu disse a ela que ela não ia conseguir me fazer sentir culpada de nada. É claro. Eu disse a ela... Escrever para os meus filhos, olha, eu decidi mudar para Brasília e aí fiquei com saudade de vocês aqui em Brasília e estou dizendo que a culpa de vocês é tão grande que eu estou tomando êxtase toda noite, cheirando pó, fumando crack, né? Então, por favor, venham mudar para cá, porque senão eu morro. Ah, patético. Ela vai lá e pega o namorado da filha, engravida do namorado da filha. Diz que a filha foi uma idiota. A filha a perdoou. Ela só não quer essa relação adoecida com a mãe nunca mais. E enquanto a mãe não entender isso, perdeu essa filha. Eu disse a ela que ela deveria assumir seus atos e consequências e crescer com isso. Ela tem o meu perdão. Jesus perdoou ela. Agora eu vou ceder as chantagem emocionais. Isso mesmo. Depois disso, ela tentou falar comigo mais algumas vezes, mas eu não cedi. Ontem meu pai telefonou e disse que ela foi internada com overdose. Hoje eu falei com ela e ela disse que só vai aceitar uma internação e uma clínica de reabilitação se eu voltar para o Brasil. Aí continua, continua. Eu reafirmei que não vou ceder. Eu disse a ela que ela deve se tratar por ela e não por mim. Ela deve cuidar da vida dela porque eu estou cuidando da minha. Ela devia se amar porque o Evangelho me ensinou a me amar. Amém. Eu peço que o Senhor ore por ela e dê uma palavra para ela. Amém. Meu pai está assistindo o programa e vai levar a reprise para ela ver. Tá bom. Obrigado, Caio, sua filhinha, no amor de Jesus. Amém. Um abraço. Obrigado, minha filha querida. Que o Senhor te aqueça aí em Londres, aqueça teu coração. Eu tenho muitos filhos e filhas muito amados aí em Londres, viu? Se vocês, os que me chamam de pai no amor e no coração, me escrevem, falam comigo, se reunissem, dava um grupo bem legal de gente muito boa. Só gente linda aí em Londres, filhinhas e filhos queridos, muito preciosos. E aqui no Brasil, a você que é o pai dessa filha que no amor nós compartilhamos, e eu sou apenas um intruso privilegiado, eu queria pedir a você que apertasse o play para a sua esposa já tarde, com muita vontade de se solidarizar também com a verdade anunciada e praticada pela sua filha. Você, pai, dê suporte à atitude da sua filha, porque a atitude mais saudável que uma filha poderia ter, para como a mãe, considerando as circunstâncias todas envolvidas, não podia ter nada mais saudável. Um amor mais claro, simples, puro e não adoecido do que como o da sua filha vem se expressando até aqui. E com relação a você, mãe, querida, a gente já falou, você chegou aqui absolutamente surtado. O que você tem que entender é que você não precisa apenas de tratamento para a reabilitação de drogas, você precisa de tratamento para a reabilitação espiritual, reabilitação psicológica, reabilitação de identidade, reabilitação do seu ser. Porque você está drogada há muito tempo, está embriagada há muito tempo e está de porra há muito tempo. O que você fazia, o que você fez, é um estado de embriaguez. É um surto, uma loucura, de quem já vinha se aplicando de drogas emocionais, psicológicas, invisíveis. Droga do seu narcisismo, do culto à sua imagem, o culto à sua vontade de glória e afirmação por parte de homens e pessoas jovens acerca da sua beleza, do seu poder sedutor. Tudo isso é um estado de endrogamento no qual você vinha vivendo. E por causa desse surto que você fez o que fez com o namorado, o noivo da sua filha e dele engravidou. E por causa desse surto você veio a continuar fazendo as coisas outras que continuou fazendo. E agora, tomar drogas é apenas parte do mesmo surto. Parte do mesmo surto, mas nada mudou até agora. Só vai mudar quando você parar de tentar manipular os outros, como você tem feito. Boa parte da sua vida, você tem sido uma terrível manipuladora, meu querido. E agora você quer se curar manipulando? Não há cura para o manipulador. A cura do manipulador é parar de manipular. Se você parar e se você abandonar o jogo, se você entender que foi para a pista do boliche e caiu, e não caiu assim de maneira leve, como aquele garoto que eu mostrei antes aqui. Mas caiu do modo horroroso. Você tentou dar strike com a cara, com a vida. Foi arrombando a existência. Não foi essa quedinha tola que vocês estão vendo aí, a senhora também não. É horrorosa. Tem implicações gravíssimas para a alma de muita gente. Se você não desistir, não desistir de querer ficar manipulando o jogo, que é o que você está fazendo, o strike final não vai acontecer, como eles não deixaram acontecer para você ver. Não vai acontecer. O strike final é você se reconciliar com a sua filha, ela com você, você com o seu marido, ainda que as coisas não voltem a ser. Como as coisas foram antes, mas, minha querida, é possível haver vida depois disso, haver celebração depois disso. Perdão cobre multidão de pecados. Nem sempre, porque a gente perdoou os outros, as coisas têm que voltar a ser como um dia foram. A sua filha tem o direito de não querer mais ficar se confraternizando com você, enquanto ela não sentir que você está curada, e ela não sente que você está. Prova disso é que você quer que ela venha de Londres para cá para internar você numa clínica, que você só aceita ser internada pelas mãos dela. Desculpa, querida. É palhaçada. É muita palhaçada. É manipulação. É feio. E é a garantia de que você não se curará, e a sua filha fará bem se não vier. Por favor, faça isso por você, como ela já disse. Aí, se você se amar por você mesmo, se tratar bem por você mesmo, se cuidar por você mesma, e ela vir você se internando, porque não é uma manipuladora perversinha, mas virou mãe, virou mulher adulta, deixou de se apalhaçar, assumiu que quer se desentupir dessa estupidez toda. Quando ela vir você consistentemente fazendo isso, ela virá. E não vai ser para morar com você, mas ela virá quando ela quiser vir, tantas vezes quantas queira vir, visitará você, estará com você, como em qualquer relação madura entre uma filha adulta e uma mãe adulta, e que não é manipuladora. Uma das coisas mais nojentas e aninha, uma das que mais me provocam ira, deixa eu te dizer, é quando eu vejo pai e mãe querendo manipular filhos, assim como você está fazendo. A minha alma é de uma repulsa que não tenta mais. É muita covardia. Muita covardia. Cure-se dessa covardia manipuladora. E você não vai se curar de nenhuma manipulação enquanto você não tomar decisões de se amar. Dizem, eu vou fazer isso por mim, eu vou me curar por mim, eu vou me tratar por mim, eu vou me levantar por mim em Deus. Aí há esperança para você. Se não for assim, sua filha não te salvará, eu peço a ela que nem tente fazer isso, porque só vai destruir a vida dela. se ela voltar e entrar no jogo da sua manipulação. Você não irá a lugar nenhum e a vida dela se arruinará. Por amor a ela, ame-se. Por amor a você, ame-se. Por amor a ela, não a chame de volta. Ela é adulta, ela virá no dia que você não estiver esperando. E que Deus abençoe você. E o Senhor que é o Pai, que está me assistindo, eu estou aqui também. Sei que isso deve ter perturbado demais a sua vida. Se quiser conversar, hoje ou qualquer hora, nós estamos aqui. Jesus, eu te imploro, te imploro mesmo, que tu abras o entendimento e a compreensão dessa senhora que ficou tão imbecil e aceitou ficar tão idiota e aceitou se tornar essa pasmaceira de engano que não se enxerga tão horrível esse estado e ela não quer se ver e insiste na mesma maldade manipuladora, perversinha. Ajuda a se arrepender e a levantar-se como uma mulher para um dia ela poder virar mãe porque até agora ela só conhece esse apelido. ela não conhece esse coração de novo que quer guardar o filho ao invés de usar o filho, que quer protegê-lo ao invés de instrumentalizá-lo. Por favor, salva a alma dessa senhora. acende nela os sentimentos humanos que se perderam que quebranta-a, esfola o coração dela, rasga a alma dela com a tua verdade para que ela fique ferida pelo teu amor e seja curada em nome de Jesus. Amém. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. 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 Obrigado.